Vídeo que fala um pouco da nossa dependência, né? A gente fez há meia hora atrás vindo pra cá no carro. Ó, a gente tá chegando aqui pra gravar o programa. Tô tentando convencer o Matheus de que ele não precisa usar o Waze. Não precisa, de que é só seguir o pau de Fronten, quebrar a Presidente Vargas. A gente vai chegar na Lapa, vai dar tudo certo. Lá embaixo pegava a Doc Lobo, que o Waze, in Waze we trust. Ele quer de qualquer, é um apego, entendeu? Então assim, é sobre tudo isso um pouco. Agora eu não sei pra onde a gente tá indo. A gente tá indo pro programa. Aderbalm! Beijo! É isso. Ah, programa. Mas programa, você entende que é um programa de televisão ou parece que é um programa de... Um programa, né? Agora não é programa a palavra, é aplicativo, né? Antes era programa, baixaram um programa, né? É, é. Agora é aplicativo o negócio, né? Então vamos fazer uns aplicativos, não? Aplicativo não, chama-se Cell. Vou fazer uma selfie. Ah, eu vou fazer uma ideia aqui, ó. Um selfie aqui. Vamos fazer aqui. Ó, em cima e debaixo. Ei! Ei, garoto! Pronto, lendo. Aê. Mas aí tem que inverter aqui. Cara, eu sou muito lente. Uma crucif selfie. Crucif selfie. Deixa eu ver aqui. Eu balancei na hora. Vou fazer de novo. Eu canto a arte elástica. Miguel Tirê é atores, diretores e autores. Ou seja, é ator de teatro, de televisão, de internet e também diretor nesses ramos todos da mentira. Matheus Solano é atores. Isto é, é ator de teatro, cinema, televisão, internet, publicidade. Também é paz. Tem uma filha e uma série de peças que escreve e interpreta. Esse eu não sei quem é. É engraçado que a selfie já está virando sinônimo de foto, né? A pessoa, posso fazer uma selfie com você? Alguém vai bater. As pessoas já nem entendem mais que isso era uma... É um apelido, né? É um modo de fazer a sua própria. De si, né? Você autonomamente registrar. Que é você, em vez de viver o momento, você registrar o momento, né? Ou registrar tudo o que você vive. Aqui no meu tem uma coisa chamada Calypso, não, né? Calypso? Não, é time-lapse. Olha, bem parecido. Cara, é muito incrível. E tem umas coisas assim, eu descobri um dia desse, uma coisa que chama SoundCloud. SoundCloud. Conhece SoundCloud? Que bota a música. Eu tenho um filho que faz música e bota aqui. Aí eu posso ouvir assim, bota aqui e ouço dele uma música que chama Major Nelson e o Armstrong andando na lua. Uma coisa assim, entendeu? A música dele fica aqui. Espera aí que eu tô recebendo uma mensagem aqui. Nossa, eu falo pra minha mulher, às vezes, eu reclamo que ela usa demais porque ela trabalha com isso, ela é assessora de imprensa. Mas eu uso muito também. Mas às vezes você tá no quarto, ela tá na sala, você manda uma mensagem, em vez de falar, Oi, traz uma água. Você fala, traz uma água. Traz água. Juro, meu Deus. Eu não tinha visto. E volta assim, trago, levo. Aí pronto. A gente viajou com a peça, acabou a peça, eu fui pro banheiro. Demorei um pouquinho, tem que apurrecer uma mensagem ao Miguel. A desmontagem do cenário demorou menos do que a sua toalete. Já tá todo mundo pronto pra ir embora, ele tá terminando o banhozinho. Você fez um personagem na peça, a peça Selfie, né? Isso. Que é um puta de um sucesso. É, tá mesmo. Vocês vão disputar com o diretor de vocês, que é o Marcos Caruso, que tem o sucesso. Eu fico me perguntando o quanto tempo, porque a peça é muito atual, né? Ela é bem datada, né? Porque ela fala de... É, de agora, né? Fala do quanto a gente tá se lambuzando nessa novidade, que é essa hiperconectividade, que é essa janela pro mundo na palma da nossa mão. Do quanto ela fascina a gente, do quanto as pessoas estão hiperenvolvidas. Quando a gente começou a pensar em fazer uma peça sobre o que a gente queria falar e tal, e aí veio esse termo Selfie, e a gente falou, vamos falar sobre isso. O nosso produtor, Carlos Grum, veio com isso e falou, porra, por que a gente não fala de Selfie e tal? E aí a gente começou a pensar em falar sobre isso, sobre, claro, um tema super atual, a gente quer sim falar sobre isso, e aí expandiu do que seria falar de Selfie. Antes chamava Ego Shot. Ego Shot é um apelidinho. Acho um termo mais... Era um apelido, né? Mas é um termo mais apropriado. Na maioria da gente, tem também o Ego Chique. Ego Chique? É um ego de merda. Tem muito, tem muito. Bom, tudo bem. Eu acho que deve andar de mãos dadas aí. Deve ser bem perto. Sim. E aí? Aí a gente foi entender que a gente queria falar sobre essa conectividade, mais do que sobre o desejo de se registrar. Essa é uma das maneiras da gente se relacionar com esse universo paralelo, né? Que hoje em dia domina as relações. Aí, ao mesmo tempo, também a gente começou a pensar, não, vamos fazer uma peça que seja só uma crítica, né? Então, ela é uma crítica bem-humorada, mas no final ela traz uma ponderação que é tipo... É uma grande novidade, fascinante, é só a gente pensar como, né? É, a gente tomou muito, muito cuidado com isso, né? E eu acho que isso é bacana. É, como diz o Miguel, a gente está se lambuzando, é muito novo, né? A gente já está muito enfunado. Então, a gente só pode brincar de mostrar, olha só como é que está. Né? Olha só como a gente se perde e olha só como a gente se ganha também e tal. E vamos pensar sobre isso. E tem dado certo, cara. É, a peça está na palma, está no bolso das pessoas. As pessoas tiram e falam, ih, estou lembrando da peça agora, alguma coisa. E aí, você está que nem aquele personagem que o Miguel fez naquela peça. Numa plateia mesmo, a quantidade de gente que fica com o telefone, porque pode tirar o som... Ah, não, isso é horrível. É. É, você olha para a primeira fila e está ela assim. É, não, umas coisas assim. É, ou então tira a foto da peça mesmo e manda. Você está mandando a gente aqui para o seu programa? Não, eu estou filmando, eu estou fazendo, eu estou vivendo a experiência que essas pessoas vivem, estando no meio de uma experiência, entendeu? Não é ao vivo, mas estamos gravando um programa. Isso é eu, Yuri. E vivendo isso através daqui de Sorocaba, Yuri. É. Aí. E eu estou filmando você filmando o programa, sendo gravado. Ih, será que dá para fazer um negócio? Eu estou gravando vocês filmando, peraí. Dá filmagem? Dá filmagem. Agora eu vou filmar. Será? A filmagem dá filmagem. O que está rolando aí? Está rolando, daqui está interessante, vou te dizer. E aí, eu estou filmando o celular do Miguel, que está me filmando. E eu filmo vocês dois. Tem um de Clay, tem todo mundo. Vídeo. E ali temos a minha irmã. Lady Phil. Agora, olha você. Triplamente, quadruplamente. É? É. Tem uns oito de você, mais ou menos. E aqui, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho mais aqui. Eu me amo. Self. É. Self. É algo. 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 Muito bom. Muito bom. E a gente fica com teras e teras e teras de informação, né? Tera, eu também já sei o que é. Eu não sei quantos giga. Mega. Mega é giga, né? É. Mil gigas. Mil gigas. Mil gigas fez uma música. Tudo terabão, gigabão, megabão. Tudo, tudo terabão, gigabão. É como se a gente vivesse realmente uma outra ilusão. Além dessa que a gente já vive, né? Essa sociedade que a gente inventou para viver. Ainda tem uma outra. É muito doido. A gente duplicou nossas realidades. Nosso teatro. Eu estava vendo outro dia um neurocientista falando sobre como certas partes do cérebro vão atrofiando se você não exercita. Isso é óbvio. Então, por exemplo, o GPS. Até essa brincadeira do vídeo que a gente estava falando, ele deu um exemplo do GPS. A pessoa ficou usando muito o GPS, um pedaço do cérebro que acaba atrofiando, que é a capacidade dela de se localizar. Ela começa a não exercitar mais isso e vai se perdendo. É. Para no meio da casa e bota o GPS para saber onde é o banheiro e a cozinha. Peraí, será que eu estou no banheiro ou estou na cozinha? Já pessoas confundem. Em Brasília, isso deve ser ótimo. E fazer cocô na cozinha. Em Brasília, tudo igualzinho. É uma boa. Mas aí, cara, a peça de vocês tem até um personagem, que é aquele personagem que você vira, não é? O Connect Man. O Connect Man. O Connect Man. A gente está dando poder para a máquina, não é? Mas o Connect Man, ele realmente tem o computador dentro de si, então ele vira um computador. Ao mesmo tempo, ele pode acessar tudo que um computador acessa. Imagina você ter o Google dentro de você. Então, ele tem informações o tempo todo e ele acessa. E aí, já que ele acessa tantas informações, ele agora joga na bolsa e não sei o quê. Ele tem mil coisas para resolver ao mesmo tempo. Uma está aqui, a outra está aqui, a outra está ali, a outra está aqui na frente, a outra eu faço assim. E é claro que isso vai enlouquecendo ele, não é? É uma dilatação, é uma lente de aumento, né? É uma grande brincadeira sobre um pouco do que a gente tem feito, praticado hoje, né? Com essa total conectividade. Vocês têm uma parceria pré-selfie. É, verdade. Não só pré-peça selfie, mas pré-selfie. Eu acho que quando vocês começaram a fazer coisas juntos, teatro juntos, espetáculos juntos, não tinha ainda... Em 99, a gente fez a primeira peça juntos. 99? Eu tinha 18 anos, você tinha 17. Foi. Foi a primeira peça que a gente fez. Aí, muita vontade de continuar trabalhando junto. Eu lembro que até falei para ele, Miguel, ele tinha começado a fazer um papel na televisão. Eu falei, Miguel, você... Um dia a gente vai trabalhar junto lá na televisão. Ele falou, na televisão a gente não trabalha junto. A gente trabalha junto no teatro, lembra disso? Olha o celular, que fácil. Olha, gente. Você leva ele. Esse eu... Posso? Eu levo. Dá para levar. Bem prático. Manda um zap zap para mim, por favor. Mando, mando, mando. Morse, né? Um zap zap morse. Um zap zap morse. Vou chegar aqui, ó. É. Vem cá, a foto é chegada em preto e branco aqui, ó. É, não tentei mais... Não, você acabou de mandar. Você acabou de mandar. Chegou aqui, chegou aqui. Chegou, chegou? Diz aí, diz aí. Você em 99, você tinha 17 anos. Fizemos a primeira, depois a gente desenvolveu... Como é que era a primeira? Ah, a primeira era engraçada. As Tesmofórias. Do Aristófanes. Uma comédia do Aristófanes, que a gente montou com um grupo que o Marcos de Moraes dirigia. Eu participava desse grupo, o Matheus foi convidado para fazer. Fazia uma bichona maravilhosa. Não, fazia a bichona e fazia um delegado rodriguiano também. Bem rodriguiano, tinha um óculos... Raiban. Raiban. E entrava com aquela escova de mão, assim, muito gel no cabelo. Entrava assim, passava gel, não sei o quê. Todo mundo preso, não sei o quê. Depois a gente resolveu, pô, vamos trabalhar junto. E aí começou uma história de amor também pelo teatro, cara. E por um teatro essencial de corpo. Um teatro que inventa o seu cenário, e que inventa os personagens e que... Cara, eu estou aqui cheio de cenário, inventa um cenário para mim, Matheus. Vamos fazer a mesa? Vamos fazer a mesa? O quê? A mesa tem duas cadeiras. A gente tem dois banquinhos, né? As cenas da peça que ela já começa... É verdade, ela já começa na escrivania. Na entrevista dos seus depoimentos. Aí eu levanto e falo que eu já instalei em mim. Como é que é? Como é que é? O senhor instalou um computador na sua cabeça... E vim até o senhor com quem precisa de financiamento, né? Para produzir e em larga escala o The Connect Man. Impressionante. E essa é a nossa mesa de vidro, que uma vez uma espectadora falou... Puxa. Adorei a mesa de vidro. Matheus, nunca esquece essa história. Para mim é melhor. Para mim é melhor elogio. Ganhamos o dia, né? Ela viu o vidro, ela viu os pés, ela viu tudo. E eu costumo falar isso, assim, que cada espectador vê uma peça diferente, porque a gente usa da imaginação das pessoas. A gente não tem cenário, não tem figurino. E o tempo todo a gente tinha a segunda peça que a gente fez, chamava dois para a viagem, a gente tinha uma cena num barco. Como é que era o barco? Peraí, eu estou fechando vocês aqui. Não, pronto, diz aí. A gente não lembra o texto, né, meu senhor? Sim, Jean-Pierre. Quer alguma coisa para beber? Calha a boca, eu quero whisky. Whisky, com certeza, monsieur. Com certeza, monsieur. Perdão. Perdão. Whisky, monsieur. Aqui, aqui. Espera aí. Olha a merda que você fez. Uma coisa horrorosa, monsieur. Me perdão. Perdão. O resto da cena, o senhor lembra? Não, absolutamente. Então, o resto corta. E a gente estava no barco, entendeu? E aí, de repente, a gente vinha e estávamos num... Porra, isso era foda, né? A gente ficava a cena inteira assim. É, sentado no avião. Sentado no avião. Um do lado do outro, no avião. É. Fazer o moço de lá para cá, porque o bom é a bunda alta dele. Ele vem rebolando a bunda alta dele. Eu estava sentado ali. Amendoim? Não. Ah, tá. Amendoim? Não. Ah, tá. Amendoim? Ah, o Nutri. E eu trago para as senhoras. Isso. Uma bobagem. E a gente foi... Isso já foi... Então, saltamos no tempo. A gente fez... Tez Mofórias não tinha nada disso. Mas a gente fez isso primeiro que chamava... Doutor, minha filha não para de dançar. Que éramos nós dois, duas bailarinas. Doutor, minha filha não para de dançar. Era o nome da peça. E vocês eram duas bailarinas. Ah, de tchutchu, cara. Ele fazia uma professora. Imagina, cara. Uma professora de clássico. Eu fazia uma bailarininha de clássico e tal. E tinha a cena que dava nome, a peça, a cena final. Era sobre um pai que levava uma filha e falava... Doutor, minha filha não sei o que aconteceu. Ela não para de dançar. E a bailarina dançando, dançando. E ele fazia o analista que falava... Mas por quê? O que foi e tal? E no final ele falava... Mas o senhor já assistiu a sua filha? Hã? Assistir e tal? É, assiste. Aí o pai sentava, assistia ela dançando. Se emocionava e tal. Se emocionava e tal. E aí, a filha, que coisa bonita. E ela parava de dançar e caia exaustando o colo dele. Era bonitinho. E a gente tinha uma esquete também tentando explicar a dança contemporânea. Era bem legal. Depois o 2 para a viagem e finalmente o selfie. Sempre com essa linguagem essencial. E no selfie ainda tem isso, né? Porque a gente no início, a gente pensou... Pô, vamos falar de tecnologia. Então, vamos botar tecnologia nesse troço. Vamos botar o público podendo mandar WhatsApp para a gente durante mensagens. Durante a gente brincar com isso. Botar um telão de LED atrás. Isso aqui é Marcos Caruso. Sábio. Para, 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 para. Cara, se a gente for competir com isso daqui, a gente vai perder feio. Isso aqui é muito mais interessante. Então, vamos falar de tecnologia de um jeito que só o teatro pode falar. Temos que interromper o programa. Os marcianos infatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. E essas peças, geralmente, vocês escrevem, fazem tudo. Quer dizer, eu sei que você é a Federação do Caruso e tem uma autora. O texto da Daniel Campos, genial, que participa da mesma geração, né? E é, além de tudo, super talentosa. Então, tem a pesquisa também. A gente foi atrás também da Suzana Herculano, uma grande neurocientista. A gente vive uma coisa muito rara, que é uma parceria, né? Que é um trabalho que volta, a gente se conhece, a gente desenvolve a tal da linguagem. É como se fosse uma companhia a dois, né? É um quarto encontro já. A gente já começa um trabalho já sabendo todos os calos, sabendo. E, ao mesmo tempo, é tão interessante também reencontrar o Matheus. Seis, sete anos depois, com tanta história, né? Tanta estrada, tanta coisa que um fez para o lado, tanta coisa que fez para o outro. O Matheus desenhou uma carreira fortíssima, linda. Tem todo um lado de muito sucesso, todo um lado Mickey, né? A gente, o último espetáculo que a gente fazia junto, a gente sentava no boteco, comia um negócio e tal, não sei o quê. Agora tem o Mickey junto, né? Agora não dá mais. O Mickey no boteco, dá, a gente senta no boteco, mas dá um trabalho. É, a palma, né? É. É. É isso aí. Estão te mandando alguma coisa aí? Eu acho que... Eu tenho que ver as mensagens de voz que mandam, que agora tem essa coisa. Eu gosto muito da mensagem de voz. Se bem que as mensagens também já estão de um jeito tanto, que às vezes eu olho para você e você está aqui nesta merda. Meu amigo que está lindamente desenvolvendo uma habilidade, me mandou outro dia, ó. Ah, não, não faz isso. Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Desculpa, desculpa. Olá, rapaz. Está vendo? Incrível. É difícil. Viu? É difícil. Violino é difícil, gente. O amigo, rapaz. Agora só falta isso. Está vendo? Você toca violino, bota aqui. Olha esse binho aqui, ó. Cá, 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 cá. Eu sou viciado em previsão do tempo e trânsito. Cada um. Eu sou muito viciado em trânsito. Fico toda hora vendo como é que está o trânsito e tal. E previsão do tempo também. Fico vendo o tempo todo. É. Fico vendo. Quero sempre saber. Eu já sei que a frente fria foi embora, que a partir de amanhã já no Rio de Janeiro já não chora. É. Que foram alguns dias aí de chuva. E às vezes coincide, né? É. Às vezes até... Às vezes, inclusive, coincide. Bate. É o desculpa, gente. A gente ainda pede desculpa hoje em dia? Não, não tem porquê, né? Não, tem de telefone. Entende aí, vem. Passo por essa mala educación. Alô. Sacanagem. Estão fazendo bullying telefônico. Achei que era o Caruso. Ah, o Caruso, né? Caruso ficou desligado. Liga pra ele aí. Será que o Caruso vai atender? Eu... Alô. Entendeu? Eu tava ligando pra vocês, meninos. Adivinha onde a gente tá nesse momento? Não sei. Eu tava ligando porque eu tava com saudades. Ah. Me inclua na sua saudade. Me inclua na sua saudade. E pra dizer que o espetáculo... Quem tá falando aí? Quem? Adivinha quem tá falando nesse momento. Eu não sei. Me inclua na sua saudade, Marcos Caruso. Eu tava ligando pra dizer que o espetáculo de ontem foi glorioso. Ah! O elogio do diretor! O diretor gostou? Se você está diante das câmeras, esse é Aderbal, Freire Filho, que fala com você. Aderbal, querido. Com esse programa maravilhoso. Maravilhoso. Um espaço incrível pra nós, teatro, pra todos os artistas. Eita, estamos aqui, você hoje tá participando aqui, virtualmente. É, estamos no espírito de selfie, né? Estamos, estamos. Nesse momento a gente tá fazendo uma selfie que inclui você no telefone. No telefone. Tem que mandar esse selfie pra ele? Sorria, sorria, hein? Sorria, sorria. Sorria, vai, sorria. Pronto. Manda agora pra mim. É só o que falta, né? O quê? Que coincidência com os deuses do teatro que fizeram que a gente se encontrasse aqui nesse momento, eu não acho. Sério. Nas asas da pané. Nas asas da pané. Bom programa pra vocês, querido. Obrigado. Receber um elogio desse agora foi sublime. Do espetáculo de ontem. Beijo, Marcos. Foi maravilhoso. Caraca! E o programa é maravilhoso. Eu já estive aí e eu amei fazer o programa e assisti, achei melhor ainda do que quando eu estava aí. Obrigado, meu amigo. Você que fez ser bom. Ah, beijo, querido. Beijo, beijo. Tá vendo? Tá vendo? Tudo acontece no mundo num celular com maior frequência. Que alegria, né? Mas isso tá deixando a gente aqui também, né? É, curvado com problema de cervical. A gente começa o espetáculo, a primeira imagem do espetáculo são os macacos, né? Que a gente fala um pouco da... faz uma brincadeira com a evolução e tal. E ele começou de uma imagem que a gente viu uma vez de brincadeira, que é a imagem do Darwin, né? Desse macaco que evolui e tal e que tira o celular e começa... Daqui a pouco já tá voltando, né? Porque as pessoas estão andando na rua assim, tá todo mundo com a cervical travada já. Antes a gente falava, né? Que a foto, quando tira uma foto e tal, tira um pedaço da sua alma. Hoje a sua alma tá... Uma porcentagem enorme, não tem mais pedaço pra tirar. É. Matheus, e se você tiver que fazer televisão? Isso vai atrapalhar um pouco. Isso vai rolar. A partir de janeiro eu tô começando um trabalho na novela das 11. Eu já tô com outro trabalho. Chama Os Ordinários. É um solo narrativo. Não, é criação. Eu sou co-autor e co-diretor. Fui criando através de improviso, a gente foi selecionando os textos e tal. O meu irmão Carlos Arthur Thierry assina a dramaturgia. E o Igor Ongel Corte, que é um parceirão meu, também ele é diretor do espetáculo, junto comigo também. Eu boto a mão em tudo. Faz um pedacinho. Faz um pedacinho. Da bicha no carro, faz. Da bicha no carro. Faz a bicha no carro. Mas é porque isso precisa de introdução. Não, não precisa. Aquela parte que você fez pra passar o microfone tá ótima. Você precisa de que cenário? Nenhum. Tem cenário nenhum. Esse homem não precisa de nada. Não tem mudança. Deixa eu ver qual o pedaço que eu faço. Ai, deixa eu ficar aqui num lugar louco. Vou fazer um pedaço tenso, um pedaço tenso. A bicha tá preocupada, ela tem toque, ela tá em casa, ela faz. Frente pra onde? Vocês foram pra aí? Eu faço pra onde? Pra onde? É pra lá? Vamos pra boca de cena. A bichinha tá em casa. Aí ela recebe o telefone, lembra que o namorado vai se matar. Ela fala, calma, viado, calma, viado. Tá tudo organizado. As minhas almofadinhas estão organizadas. As minhas quadrinhas estão organizadas. Aí, calma, viado, calma, viado, calma, viado. Seu namorado vai se matar, você tem que tomar uma atitude imediatamente. É isso. Fui trocar de roupa. Entrei no armário. Aí, peguei uma camiseta, vesti uma camiseta. Peguei a calça, botei a calça. Peguei duas meias. Ai, meu Deus, uma longa e uma soquete. Uma longa e uma soquete. Aí, cortei a longa. Ai, duas soquetes. Graças a Deus, duas soquetes. Aí, tem um momento depois que ela fala assim, o Arnaldo, o Arnaldo, meu Deus do céu, o Arnaldo já tentou se matar três vezes na primeira lista. Eu vou matar. Eu não quero nem saber, eu vou matar. A vida tá uma merda. Eu vou matar. Eu vou matar. A vida tá uma merda. Eu vou matar. A vida tá uma merda. Puta que pariu. Tá uma merda. Pão! Puta que pariu. Ai, cachê. E assim vai. Ai, que maravilha. E assim nós vamos. Que maravilha. Esses são os ordinários. São cinco personagens narrando a sua história e elas vão se cruzando. E você faz dois. Deixa eu ver. E tem um personagem que eu herdei do Dois Pra Viagem. Qual? Que velho. A dona Mely. A velhinha que ela é muito... Ela vai, ela tem o serviço. Que ela chega, querido, tudo bom, tudo bem? Eu vim pegar meu pão que eu reservei. O rapaz fala, acabou. Não, mas é que eu reservei. Busca ela pra mim. Não, mas eu vendi tudo. E eu queria dizer, você sabe o significado da palavra reservei? Não, não. Aí eu não esperei ele responder. Não, dei um tapa nele, cataplexe. Depois que ele levantou, deu um soco na testa dele. Catuque! Eu tenho os anéis, os anéis são quatro. Cada um tem uma pedrinha, de modo que funcione igual o soco em inglês. É o brigadeiro que me deu. E ela vai dando porrada em todo mundo que faz errado. As pessoas fazem errado, ela dá porrada. É. Pra corrigir. Ela é um dos cinco? Ela é um dos cinco. São cinco personagens. São cinco personagens. Mas é muito trabalho. Essa coisa que a gente inventa de fazer é muito trabalho. Eu falei pro Miguel, a próxima vez vamos pegar um texto. Pelo amor de Deus. É muito... Porque a gente tem uma exigência de qualidade aqui, ó. Sim, vai dizendo. A gente tem uma... Você quer um vídeo? Não, um selfie. A gente tem uma coisa... Agora um vídeo. Agora um vídeo. Pra você perguntar a ele. Pra você ir dizendo isso, tem um vídeo. É pra baixo, é isso. Aqui. Ai. É um trabalho danado. Fala pra câmera ou fala pro Miguel? Fala pro que você quiser. Foi loucura, né? Isso é loucura. É um trabalho... Ai, já entra o personagem. Já. Que merda. Se vendo, então... Quer que eu te duble? Não, não. É um trabalho bacana que nós dois fazemos. Eu e o Miguel. Com o Damaturgia do Carlinhos, irmão dele. Mais ou menos. E a gente tem que parar. Terminou. Acabou. O surf do surf. Chega aí. Surf. Yes.